Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos no Parque Vida, finalzinho de tarde, uma tarde bastante iluminada como vocês estão vendo. A gente dando uma voltinha aí nesse lugar bonito aqui na cidade de Salgueiro. Queremos convidar aí a todos os amigos que não conhecem, vim conhecer o Parque Vida. Olha, um lugar muito bonito em meio à natureza. Ainda tem a vegetação ali preservada, vegetação de caatinga ali naquela parte ali de cima. Está bastante ventilado hoje, viu? Aqui está quente, né, porque já foi um dia de sol, finalzinho de tarde, mas está bastante ventilado. Então é um local muito bom para você fazer sua caminhada. muito melhor do que estar aí em beira de pista, correndo risco. Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, dar uma voltinha mostrando. Ó, ali a Serra do Cruzeiro, na cidade de Salgueiro. A BR passa logo ali à frente também. Ó como é bonito aqui. Então é uma volta mais ou menos aí com quase um quilômetro, né, você dando uma volta. Tem uma trilha no mato também. Vocês estão vendo, o sol já está por ali, querendo entardecer daqui a pouco. Vai entardecer aqui no sertão, olha que lugar bonito. Então é maravilhoso. Um belo lugar na cidade de Salgueiro. A gente convida a todos. Fica bem por trás aqui, ó, do Plaza Hotel e por trás da casa de Alvinho Patriota, na Avenida Elisa Patriota, então fica perto, fica fácil, bem próximo à BR-232. Ó o sol ali passando. Então a gente está aí dando essa volta, convidando aí a todos nossos amigos a conhecer o Parque Vida na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.